Jornal da Cidade, oferecimento, colégio e pré-vestibular Losango, sistema de ensino Bernoulli. Oi, no Jornal da Cidade de hoje a gente fala da mega cena da virada, o prêmio de 280 milhões vai ser sorteado neste fim de semana. Hoje também tem as novidades do Tenho Ofertas e a previsão do tempo para quinta-feira aqui em Lavras. A gente começa o Jornal de hoje falando da mega cena da virada, o prêmio para a edição deste ano é de 280 milhões de reais e o dinheiro já está mexendo com a cabeça dos apostadores. Aqui em Lavras o movimento é grande nas casas lotéricas o dia todo. A aposta mais barata com seis números custa R$ 3,50. Uma outra opção bem comum nessa mega da virada são os bolões, onde uma turma se junta e aí faz uma aposta maior. Mas enquanto o sorteio não acontece, vai ser só no domingo, o pessoal já vai fazendo planos de como gastar os 280 milhões de reais. Ah, vou pagar umas contas e comprar bastante coisa. Com isso que ganhar a gente resolve. Nem sei o que eu vou fazer não. Investir! E hoje é dia de Tenho Ofertas aqui no Lavras.tv. Nos programas você acompanha as novidades do comércio e do setor de prestação de serviços. Dá para assistir de onde você estiver, pelo celular ou pelo computador. Depois já sai direto para fechar negócio. Tenho Ofertas vai ao ar toda quarta-feira com programas inéditos. E se você quer ser parceiro e anunciar aqui com a gente é fácil, é só mandar um e-mail para comercial.arrobalavras.tv. E o calor está forte por aqui nos últimos dias, hein? Hora de ver a previsão do tempo. E a quinta-feira em Lavras continua quente. A temperatura mínima chega nos 19 graus, enquanto a máxima vai a 30. Pode chover à tarde e à noite. São 11 milímetros com 90% de chance. Ventos em 8 km por hora e umidade do ar chegando em 40%. Gente, para sugerir matérias aqui para o jornal, você pode entrar em contato pelas redes sociais do Lavras.tv ou pelo WhatsApp, que é o 98806000. Amanhã a gente volta. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho